Os pescadores artesanais de São Lourenço do Sul pescam na Lagoa dos Patos. A renda familiar é pequena e na época do defeso, quando os peixes se reproduzem, não podem pescar. A situação começou a melhorar quando eles fundaram a sua cooperativa, a Coopesca. Confira. Com o objetivo de fortalecer as comunidades de pescadores de São Lourenço do Sul, foi criada em 2005 a Coopesca, cooperativa dos pescadores profissionais e artesanais da Pérola da Lagoa. Atualmente, a Coopesca possui aproximadamente 75 associados, entre pescadores e funcionários da indústria, que fazem a manipulação do pescado, ou seja, o evisceramento e filetamento da matéria-prima, para que o peixe seja comercializado. E por que surgiu essa necessidade de se formar uma cooperativa? Por que vocês decidiram se unir e fazer uma cooperativa? Porque aqui tinha só uma firma, que eles vendiam, e para ajudar o pescador, os pequenos principalmente, por causa que eles não... pouco peixe, às vezes, não queriam entregar para uma empresa grande, né? E eles pescam perto também. Não é como o grande que vai para a lagoa e tem como vender seu peixe nos barcos. E eles vão longe. E aqui não, aqui os pequenos, eles pescam perto, então eles têm como trazer o peixe. Desde a sua fundação, a cooperativa passou por diversas mudanças, inclusive em sua gestão. Desde janeiro, a Coopesca conta com a nova diretoria, presidida por uma mulher, e também tem a ajuda de um administrador, subordinado da direção da entidade. A nova administração também, como o Jair, que está na administração, ele também já... ele é bastante, sim, comunicativo, né? Então, eu acho que antes não tinha muita comunicação com o pescador, e agora a gente faz... sempre conversa com eles, antes de decidir qualquer coisa. O objetivo da cooperativa, e desde que eu estou aqui em janeiro, eu tenho trabalhado muito isso com a diretoria, é cada vez mais unir os trabalhadores em torno da cooperativa, que, na verdade, a cooperativa é deles mesmo, né? Eu sempre friso isso, a cooperativa não é da diretoria, muito menos da administradora, a cooperativa é dos pescadores. E, sem dúvida alguma, ela só existe hoje pelo aporte público, né? Que foi feito no governo municipal, estadual e federal, para montar toda a estrutura, porque senão toda essa estrutura aqui, certamente só com o que os pescadores produzem, né? Só com a sua renda não seria possível já ter uma estrutura como nós temos aqui hoje. A estrutura da cooperativa foi construída com verbas do governo federal. Além da indústria, a Copesca também possui um local de comercialização de peixes e uma estrutura para a venda de gelo. Mas a grande conquista da cooperativa foi a licença concedida pela Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal, setor que pertence à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado. A licença permite que o produto seja comercializado em todo o Rio Grande do Sul. Hoje nós já temos o Cispoa e não comercializamos o peixe só em São Lourenço. A gente está mandando aí para Pelotas, para as cidades da região, para a grande Porto Alegre. Enfim, estamos comercializando o peixe em grande parte já do Rio Grande do Sul. Apesar das conquistas da cooperativa, os pescadores ainda enfrentam adversidades. O principal problema é a produção de peixes, que diminuiu muito, principalmente devido a problemas climáticos, que reduzem a quantidade de peixes de água salgada, que se deslocam até a Lagoa dos Patos para a alimentação. Para a próxima safra, a diretoria espera que as condições climáticas sejam mais favoráveis, para que seja possível conquistar novos mercados. Agora a gente está procurando mercado. Se der uma safra boa, a gente está procurando mercado como vender o peixe natura, que a gente pode comprar mais. E é isso, sim. Mas ainda pode melhorar muito. A gente tendo um mercado, a gente pode pagar mais para eles. Como agora mesmo, esse ano, a gente já está pagando um pouco mais para eles. Os trabalhadores da cooperativa geralmente conseguem realizar atividades relacionadas à pesca durante todo o ano. Mesmo em épocas em que a pesca na lagoa é proibida devido a questões ambientais, são trazidos peixes de outros locais onde a pesca é permitida para que o trabalho não pare. Ivone Oliveira Gonçalves trabalha há sete anos na Copesca e comenta que o clima do trabalho é bastante interessante, já que se trata de uma empresa menor. Sim, claro, aqui é bem melhor porque a gente tem mais a comparação, assim, a... A gente tem mais amizade, não é assim uma empresa grande, a gente é poucas pessoas e tudo. Uma empresa mais familiar. Sim, sim, é isso mesmo. Já Beatriz Bueno trabalha há pouco tempo na cooperativa e acredita que a sua qualidade de vida melhorou bastante. Está há pouco tempo trabalhando na empresa? Quanto tempo? Faz pouco tempo. Está gostando? Está, estou gostando. O que você fazia antes? Eu peço com o meu esposo na lagoa. Está melhor a vida agora? Está, está ajudando. Está ajudando na renda? Está ajudando na renda. Enquanto não vem o seguro dele, estou ajudando aqui. E acha que é uma boa oportunidade para as mulheres aqui da região de trabalho, de renda? Ah, é. É uma grande oportunidade que a gente tem para vir trabalhar e ajudar, né, na despesa. Na época do defeso, que é quando não se tem produção de peixes, os funcionários, principalmente as mulheres, realizam outras atividades, também relacionadas à pesca, para garantir a renda da família. Explica quanto tempo a senhora tece redes? Olha, já faz, acho que uns 30 anos. A senhora aprendeu com quem a fazer rede? Eu aprendi assim, olhando os outros fazerem, meu marido é pescador, e aí eu aprendi a fazer. Cada rede tem um padrão, então é para cada tipo de pesca. Essa que eu estou fazendo agora aqui serve para o bagre e para o linguado. Essa aqui vai mais uma rede por cima, junto com essa aqui, que é a albitana que chamo, que é a malha, é 3, 4 vezes maior. Todo o trabalho realizado nos setores da copesca é acompanhado de perto pelas extensionistas da Emater da cidade. A Emater vem acompanhando a cooperativa desde a criação, dando assistência na parte estrutural, na parte de projetos e de formação também das pescadoras, alguns cursos na área da mão de obra. Mais recentemente, a gente vem acompanhando a participação da cooperativa no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, tentando fazer a inserção também da cooperativa no PNAE, para a entrega de alimentos para a alimentação escolar. E basicamente é essa a participação da Emater nas demandas que a cooperativa nos leva. Eu acho que melhorou, sim. Não digo o bastante ainda para o pescador, mas já ajudou bastante ele também. Mas ainda pode melhorar muito. A gente tendo um mercado, a gente pode pagar mais para eles. Como agora mesmo, esse ano, a gente já está pagando um pouco mais para eles. Um abraço.